Gente, nem máscara, nem capacete, muito menos aquelas toucas ninjas, sabe? O que a gente vai ver agora é um criminoso usando uma outra atimanha para se esconder e furtar uma loja. Fica ligado. Veja que tudo acontece durante a madrugada no centro da cidade. Uma pessoa com cobertor colorido aparece na cena. O suspeito tem bastante cuidado para não ser identificado, mas chama bastante atenção no vídeo com o modo de agir. Veja que a pessoa faz a limpa no mostruário, pega vários objetos e a todo momento ajeita o cobertor. Na sequência, o suspeito some da cena, mas volta na loja para buscar mais objetos. A polícia militar foi acionada e o caso foi registrado, mas até o momento não há informações do suspeito. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.